Viu ele, né, pai? O jacaré não fala, pô. Te peguei. Ai, puta que pariu. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Não interessa, pai. Significa que eu não tinha segurança. Pronto, falei. E aí, vai dar o rush? Não vai dar o rush? Nós vamos. Se for pra mim, pra mim é na direita. Então, beleza. Eu vou na dois na direita aqui, ó. Senão a gente já vai dando a volta mesmo, ó. Eu vou na um aqui. Fudei, meu irmão. A gente não sabe o campeonato mesmo. Foda-se. É que eu já vejo se o assassino vai vir ou não. Não, não vieram na direita. Por lá pro dois, lá. Por lá pro galpão. Isso aqui é morte. Eu tô morrendo de medo pra não morrer aqui, velho. Eu tô morrendo de medo. Ai, Jesus. Eu não vejo do tiroteio. Eu morri de ver... De morrer. O cara dando de nada do meu lado, velho. Vai se fuder, velho. Vocês tão perdendo o respeito mesmo. Acabei de crer, velho. Conhecida dele? Olha o Edinho, velho. Nossa, senhor. Nossa, senhor. Eu tô morrendo de medo. Obrigado.